Nem todos nós temos a sorte de cultivar a palmeira garrafa em nosso jardim ou quintal, mas para aqueles que podem, isso é maravilhoso. Esta planta leva o seu nome devido a forte semelhança do tronco com uma garrafa. O tronco fica inchado e arredondado quando jovem, tornando-se mais alongado com o amadurecimento da palmeira. A palmeira garrafa é uma verdadeira palmeira nativa das ilhas mascarenhas, onde as temperaturas amenas e o solo arenoso e solto forma o habitat da planta. No entanto, para saber como cultivar uma palmeira garrafa e fazer uso desta planta trópica única e deslumbrante exigem alguns cuidados. As plantas desenvolveram todos os tipos de adaptações incríveis para ajudá-las a sobreviverem a diferentes condições de ambientes. As palmeiras garrafas evoluíram com troncos espessos cobertos por copas escamosas. O objetivo não é claro, mas pode ter sido um dispositivo de armazenamento de água. Seja qual for o motivo, o tronco é uma silhueta de destaque no jardim ou mesmo como planta de vaso. Cuidar de uma palmeira garrafa é uma tarefa de baixa manutenção devido ao seu crescimento lento e tolerância à seca. Uma vez bem estabelecida, a palmeira garrafa é uma verdadeira palmeira da família. Seu nome científico é hipoforbobi lanicaulis. A última parte do nome vem de duas palavras gregas. Lagim significa frasco e caulis significa haste. O nome contém literalmente uma pista importante para a forma da planta. Mais informações interessantes sobre a árvore da palmeira estão escondidas. Na primeira parte do nome, ioforbi dividido io significa porco e forbi significa forragem, uma indicação de que a fruta da árvore é utilizada para alimentar os porcos. O tronco dela é liso e branco acinzentado coberto com cicatrizes de folhas velhas e perdidas. As palmeiras garrafas requerem temperaturas quentes durante todo o ano e tendem a preferir solos mais secos. As condições dos locais ideais para o cuidado da palmeira é um solo ensolarado e bem drenado, com abundância de potássio seja no local ou adicionando anualmente como alimento. Ao plantar uma palmeira garrafa, cave um buraco com o dobro da profundidade e largura da raiz. Adicione areia ou solo superficial para aumentar a drenagem e instale a palmeira na mesma profundidade em que ela estava crescendo no vaso. Não monte o solo ao redor do caule. Regue bem inicialmente para ajudar a planta a desenvolver suas raízes profundas. Com o tempo, esta árvore pode tolerar a seca por curtos períodos de tempo e até mesmo resiste a solos salinos em situações costeiras. Um dos principais cuidados com as palmeiras garrafas é a proteção contra geadas. Amarre as folhas com cuidado. Enrole a árvore em um cobertor ou outra capa isolante se houver previsão de baixas temperaturas. Mesmo um leve congelamento pode fazer com que as folhas fiquem marrões e morram. As árvores engarrafadas não são autolimpantes, mas espere até que o clima aqueça para parar as folhas mortas, que podem fornecer mais isolamento durante os meses de inverno. Fertilize ela no início da primavera com um alimento de alto teor de potássio. Fique atenta ou atento a pragas e doenças e combata todos os sinais imediatamente. Cuidar de uma palmeira garrafa é quase sem esforço, desde que ela esteja em um bom solo com luz forte e com umidade moderada. Este vídeo foi sobre dicas de cuidados e cultivo da palmeira garrafa. E aí 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 E aí